Muito bom dia a todos, temos hoje a grande alegria, honra receber aqui em Brasília o Ministro das Relações Exteriores de Angola, o Ministro Manuel Augusto, querido amigo. Já fiz as contas, já é a oitava vez que estamos juntos, desde 1º de janeiro do ano passado. A minha reunião no dia 2 de janeiro, na verdade, com o Ministro de Angola foi a primeira reunião bilateral que eu tive nesse cargo. E isso, além do prazer de retomar essa conexão, é muito simbólico, do caráter muito especial da nossa relação entre Brasil e Angola. Tivemos uma ótima reunião bilateral, temos a incumbência de dar continuidade a várias ideias, várias iniciativas nas quais temos trabalhado ao longo dessas várias ocasiões em que já temos estado juntos, muito especialmente da visita que tive a oportunidade de fazer à Luanda em dezembro do ano passado e também da reunião breve, mas muito frutífera, do Presidente Jair Bolsonaro com o Ministro Manuel Augusto quando fizemos a parada em Luanda na nossa viagem à Índia. Um tema a destacar, que é uma das prioridades e que está se revelando cada vez mais promissor, é a cooperação e investimentos em agricultura e no agronegócio, cada vez mais identificamos que é talvez uma área-chave para uma renovação e a criação de um novo capítulo na parceria Brasil-Angola. A oportunidade de investimentos, de tecnologia, de comércio, nessa área é imensa, dadas todas as oportunidades que a Angola representa, como país que tem uma prioridade no aumento da produção agrícola, na segurança alimentar, e as capacidades que o Brasil conhecidamente desenvolveu nessa área. Então é uma prioridade para nós. Outra área da qual também tratamos é a cooperação em defesa. Temos já uma cooperação tradicional, mas com muito interesse em aprofundá-la. Por exemplo, na área naval, entre as marinhas do Brasil e de Angola, estamos tratando com muita atenção, com muito interesse, os projetos de Angola de capacitação nessa área, e o Brasil está absolutamente pronto a colaborar. Isso apenas para dar um exemplo. Nós temos a perspectiva de, em breve, ratificarmos o acordo sobre a dupla tributação dos lucros de serviços aéreos e marítimos, que contribui muito para a atividade da companhia aérea angolana TAG no Brasil, e, ao mesmo tempo, falamos do interesse recíproco de arrumarmos para um acordo para evitar a dupla tributação geral. E, cada vez mais, quanto mais investimentos recíprocos tivermos, isso também graças ao acordo de facilitação e cooperação em investimentos que já assinamos, quanto mais investimentos, mais se gerará a necessidade de um acordo para evitar a dupla tributação em benefício recíproco. Conversamos também sobre a cooperação jurídica. Isso é uma área também central, da qual temos, igualmente, falado desde o nosso primeiro encontro. O interesse grande de Angola em cooperação para o combate à corrupção, muito especificamente, por exemplo, para a recuperação de ativos, uma área que, como os senhores sabem, o Brasil, na qual o Brasil se tornou uma referência, graças a todos os ativos que já conseguimos recuperar no contexto do combate à corrupção. Vamos aprofundar isso também. Falamos das nossas respectivas regiões, e uma coisa que eu queria enfatizar muito é o profundo interesse brasileiro, numa aproximação com a África como um todo, especialmente através da União Africana. E contamos muito com a nossa amizade, nossa parceria com a Angola, como um canal para chegar a esse objetivo. Queremos estar muito mais presentes na África como um todo. É preciso que tenhamos a atenção redobrada sobre as imensas oportunidades que existem na África, que são geradas pela integração africana, por exemplo, a criação de uma zona africana de livre comércio. O Brasil quer examinar quais são as possibilidades para que nós nos associemos de alguma maneira intensa e produtiva com esse processo de integração na África. Queremos ter mais diálogo político, queremos ter essa presença, como dizia, na África e a aproximação com a União Africana, nos parece que é, e com o apoio de Angola, que será essencial, nos parece que é uma chave para isso. E queria realçar a nossa total disposição de seguir sendo, cada vez mais, um parceiro também da presença de Angola na América do Sul. O Brasil, claro, tem um caráter específico, a sua africanidade, eu acho que é algo que nos diferencia, mas, de toda forma, o nosso continente, que também olha como um todo tanto para a África, necessita, então falamos da conveniência e do interesse recíproco de continuarmos falando da dimensão de cooperação entre a América do Sul como um todo e a África. De modo que, uma agenda muito rica, vamos continuar a discussão sobre vários tópicos agora no almoço, interrompemos justamente para não atrasar aqui a conferência com os senhores, e estamos muito entusiasmados com toda a perspectiva dessa nova parceria com Angola. Esperamos muito poder também, e para terminar, em breve ter uma data para uma visita do presidente João Lourenço, de Angola, ao Brasil, e temos certeza que estaremos com o presidente Jair Bolsonaro na cúpula da CPLP em Angola em setembro, e, além disso, o presidente já reiterou também seu interesse em fazer uma visita bilateral específica à Angola. Tudo isso serão momentos para concretizarmos todas essas iniciativas, essas ideias tão ricas do nosso relacionamento. Muito obrigado. Convido o chanceler Manuel Augusto. Obrigado, ministro Ernesto. Para não ser repetitivo, gostaria simplesmente de subscrever e reafirmar tudo o que disse o ministro Ernesto Araújo sobre as nossas discussões, que refletem o excelente estado de relações bilaterais entre os nossos dois países. Talvez aqui sublinhar também que a minha visita tem lugar num momento em que um fator poderá ajudar no futuro da nossa cooperação, e este tem a ver com as nossas relações financeiras. Diz-se que as boas contas fazem os bons amigos, e é com muita satisfação que nós, Angola, queremos informar que no final do ano passado liquidámos a dívida, os créditos financeiros que tínhamos para com o Brasil, numa clara intenção de, usando o termo brasileiro, zeradas as contas, pudéssemos partir para um novo quadro de relação econômica, perspectivada no âmbito dos programas de cada um dos nossos governos, e baseados no reconhecimento que fazemos do grande potencial que existe entre os nossos dois países. Portanto, sobre a cooperação, o ministro já especificou alguns entendimentos e também instrumentos jurídicos, e cabe-nos reafirmar só a permanente disponibilidade de Angola para elevar a cooperação com o Brasil para novos patamares. Dizer também que esta visita se insere na preparação que Angola faz para a assunção da presidência da Cplp, que vai ocorrer no mês de setembro deste ano, e para a qual nós queremos trocar ideias com os outros países membros da comunidade, para que a nossa presidência possa corresponder não só ao desejo do governo e do povo angolano, mas que possa corresponder às expectativas da comunidade lusófona em geral. Dizer também que durante o nosso encontro abordamos uma questão que nos é cara e que tem a ver com a nossa comunidade, e gostaria aqui de me referir à atual situação de crise pós-eleitoral na Guiné-Bissau, mais uma vez, infelizmente, este país irmão e membro da nossa comunidade está nos escaparatos da imprensa internacional, não por boas razões, mas enquanto países membros da Cplp, entendemos que devemos dar o nosso apoio a todas as iniciativas que privilegiem o diálogo na resolução do diferendo e do litígio pós-eleitoral, ao mesmo tempo que condenamos, veementemente, todo recurso à violência, ou também todas as tentativas de assunção do poder por meios não constitucionais. Ou seja, nós queremos encorajar todos os atores políticos da Guiné-Bissau a observarem o estrito cumprimento da lei, da Constituição e das leis da Guiné-Bissau, para que aquele país possa, finalmente, depois desse ciclo eleitoral, conhecer a normalidade, condição sine qua non, para arrancar definitivamente para o desenvolvimento econômico e social. Muito obrigado. Passar, só para complementar, queria só mencionar que faço minhas as palavras do ministro Manuel Augusto a respeito da situação na Guiné-Bissau. O Brasil também acompanha com grande atenção, preocupação, a evolução naquele país. E queremos colocar nossa palavra em favor de um processo constitucional. fazemos apelo para que não haja nenhum atropelo do processo constitucional na Guiné-Bissau, nenhuma violência. E como essa recusa a violência e qualquer atropelo, como única maneira de chegarmos a uma transição democrática, pacífica, naquele país que nos é tão caro como membro da nossa comunidade de país de língua portuguesa. Neste momento, os chanceleres responderão a duas perguntas da imprensa. Olá, bom dia. Meu nome é Marta Moreira, da Agência Lusa de Portugal. Eu gostaria de colocar uma questão aos dois ministros acerca dessa questão da Guiné-Bissau. Os dois países reconhecem Sissouca em Balou como presidente da Guiné-Bissau. E também queria questionar o ministro angolano acerca do coronavírus no país. Colocaram a população em quarentena. Queria saber se tem mais alguma medida a anunciar nesse sentido. Obrigada. Em relação à Guiné-Bissau, obrigado pela pergunta. Nós queremos, tanto individualmente quanto coletivamente, através da CPLP, e aqui bilateralmente, o Brasil e o Angola, colocar, como eu dizia, a nossa voz em favor de uma transição pacífica na Guiné-Bissau. Existe também, é claro, a responsabilidade da CDAO, do organismo regional que inclui a Guiné-Bissau. acompanhamos com grande atenção os pronunciamentos da CDAO sobre a situação. E achamos que pudemos fazer um pouco pela normalização democrática desse país. e reiterar também que o Brasil está pronto a aumentar a sua cooperação com a Guiné-Bissau, tão logo haja um quadro institucional estável, democrático naquele país. Sabemos da nossa responsabilidade como membro dessa comunidade. E, queria reiterar isso, quer dizer, temos todo o apreço pelo povo bissauense, e somente através de uma estabilidade democrática se criarão as condições para o desenvolvimento do país, no qual, acreditamos, podemos contribuir um pouco. Efetivamente, a Angola reconheceu os resultados anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral da Guiné-Bissau e este era o princípio de reconhecer quem as autoridades competentes do processo eleitoral declarassem vencedor. Acontece-se que depois dessa primeira declaração da CNE foi interposto um recurso, o que significa que o processo eleitoral não está completo. E, portanto, nós aguardamos, como toda a comunidade internacional, que os órgãos competentes em matéria eleitoral da Guiné-Bissau façam o pronunciamento final. E, infelizmente, o que está a passar nas últimas horas, nos últimos dias, é uma tentativa de se evitar que essa função seja plenamente cumprida pelos órgãos competentes. não nos competem a nós a interferir no processo da Guiné-Bissau, mas, obviamente, que nós faremos o reconhecimento definitivo de quem os órgãos competentes da Guiné-Bissau declararem como vencedor. Portanto, não há nenhum embaraço nessa matéria. Relativamente à sua segunda pergunta, quero acreditar que deve estar a referir-se a um comunicado que o governo de Angola fez há dois dias sobre a necessidade de quarentena para os passageiros, os cidadãos que venham de algumas proveniências. não estamos a fazer mais do que cumprir com as orientações da OMS, da Organização Mundial de Saúde. Sabe que, nesse particular, a Angola, pela sua ampla cooperação com a China, é um país de risco nessa matéria. Temos uma comunidade de mais de 50 mil cidadãos chineses que trabalham em Angola, para além do movimento fruto do comércio entre os dois países. Estamos a tomar medidas preventivas, porque será muito mais difícil para Angola se o surto epidémico se revelar, será muito mais difícil tomar medidas curativas porque reconhecemos a debilidade do nosso setor de saúde. E, portanto, se pudermos, através de medidas preventivas, evitar ao máximo o risco do contágio, será melhor para todos nós. William Oliveira, do Globo. Boa tarde. Boa tarde. As grandes empreiteiras brasileiras, elas têm um espaço importante na África, incluindo Angola, e elas acabaram saindo por causa da Lava Jato e uma série de questões. Eu queria que os dois chanceleres comentassem, o chanceler Nelson Araújo, por exemplo, como que o Brasil pensa em tentar recuperar esse espaço na região? é isso. Bem, esse é um grande desafio porque, obrigado, Eliane, como você mencionava, o nosso, digamos, modelo de relacionamento econômico, sobretudo com Angola, outros países africanos, foi muito centrado durante bastante tempo nesses investimentos em infraestrutura através das construtoras brasileiras, que, pelas razões que a gente conhece, se retraíram muito desse mercado, já enfrentavam uma concorrência muito grande de outras origens, hoje esse mercado é um mercado extremamente desafiador. De modo que precisamos, de alguma maneira, reinventar esse relacionamento e falamos sobre isso na minha visita à Luanda e agora continuamos um setor-chave para essa reinvenção, essa retomada de uma parceria econômica profunda, nos parece que é a parte do agronegócio e dos investimentos em agricultura, em tecnologia agrícola, onde o Brasil tem uma capacidade absolutamente diferenciada e onde essa capacidade se encontra com um interesse muito claro, muito vivo de Angola e de outros países africanos, certamente, em desenvolver sua capacidade, sua segurança alimentar. Então, esse é um tema que esteve muito presente nas conversas que eu tive também no Senegal, na Nigéria, na costa do Marfim, e acho que isso pode ser uma alavanca muito importante para esse aprofundamento da relação Brasil-África da qual eu falei. Queremos que seja algo baseado na nossa identidade muito grande com todo o continente africano, mas também em interesse muito concreto. Então, nesse processo de maior presença brasileira na África, de aproximação brasileira com a África que eu mencionei, tanto bilateralmente com diferentes países quanto com a União Africana, queremos colocar também claramente isso. E, de um modo mais geral, queremos trabalhar nessa esfera do livre comércio. Vemos que há um movimento muito profundo na África nesse sentido e queremos ver que mecanismos poderiam ser encontrados para que o Brasil faça parte disso, faça parte desse impulso de integração africana.